Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E nós sempre iniciamos em nossos vídeos agradecendo a sua presença, né? É para você que nós fazemos isso tudo aqui e realmente eu fico muito feliz cada vez que eu chego aqui em nosso canal e encontro você assistindo um de nossos vídeos. Pois, hoje estaremos dando continuidade a esse novo projeto que é intitulado de Diário de DHA. E aqui, é claro, nós vamos estar mostrando todas essas plantinhas maravilhosas e o seu desenvolvimento, o seu crescimento e os perrengues que essas plantinhas trazem para a gente. Nós começamos na segunda passada apresentando o projeto, apresentando algumas das sementinhas que nós plantamos, o índice germinativo de cada uma. Lembro sempre que essas sementes estão disponíveis em nossa loja. Bom, hoje nós vamos estar plantando duas dessas variedades, né? Vamos estar transferindo ela da nossa espuma para um potinho e eu conto, no caso, com a sua audiência para que nós possamos fazer isso tudo juntos. Então, se essa plantinha ou se as DHA ali despertam curiosidade, dúvidas ou até mesmo interesse, eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra. Eu sou a Maury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Se possível, ative o sininho e passe esse vídeo adiante. Mande esse vídeo para um amigo que também gosta de Rosa do Deserto e especialmente dessas DHAs. Tá certo? Bom, mas chega de conversa. Vamos ao que interessa, que é o conteúdo de hoje. Vamos fazer um transplante da nossa espuma fenólica para um potinho com substrato. Então, vem comigo e eu acredito que você goste muito deste vídeo. Muito bem, a nossa vinheta já tocou. Nós já estamos de volta. É bem rapidinho. E hoje, como eu falei no início do vídeo, nós vamos estar transplantando algumas sementes da espuma fenólica para o seu potinho. Tá certo? Então, os potinhos já estão com substrato. O substrato já está umidificado. Sempre nós fazemos isso, ou seja, deixamos o substrato úmido. Como é que você faz essa umidificação, a Maury? Ontem à tarde, nós molhamos esses potinhos com o substrato. E hoje, pela manhã, nós fazemos, então, esse transplante. Tá certo? É assim que nós fazemos aqui. Então, hoje nós vamos escolher aqui duas variedades. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar a Bugiwang com medusa e vou estar colocando também a John Maguire. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar estas plantinhas. Por quê? Porque, como nós podemos ver aqui, elas são muito parecidas. São praticamente iguais. Se eu não botar essa identificação, se eu não botar a plaquinha, eu jamais vou saber que planta é esta que está nesse potinho. Na verdade, eu só vou saber que se trata de uma DHA. Mas não vou saber absolutamente nada além dessa informação. Ou seja, que se trata de uma DHA. Então, a identificação do seu potinho, a identificação da planta que está nesse potinho é de extrema importância. Tá certo? Então, a primeira coisa que vamos fazer é colocar a identificação nos nossos potinhos. Então, vamos lá? Vou fazer isso aqui rapidinho e já volto para a gente continuar o nosso vídeo. Muito bem. Então, já fizemos as nossas plaquinhas. Temos três plaquinhas com uma daqui quatro. Tá certo? Vamos retirar as nossas plantinhas. Vamos colocar ela aqui. A sua plaquinha também, né? Então, nós temos aqui quatro exemplares, quatro plaquinhas. Vou estar colocando elas aqui do lado. E são essas plantinhas que nós vamos estar replantando. Tá certo? Vamos lá? Então, vem comigo que você gosta de fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos fazer juntos a quatro mãos. Primeira coisa que nós vamos fazer. Escolher um potinho. Vamos colocar aqui. E a pergunta é, você tem alguma plantinha dessa? Você tem uma DHA na sua casa? Ou você já tentou plantar na espuma fenólica? Conta para mim. Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. Bom, retirar a plantinha da espuma fenólica é muito fácil. Ela já vem mais ou menos ou pré-cortada, pré-dividida. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos quatro sementinhas. Ou seja, plantamos cinco sementinhas, quatro nasceram. Essa daqui não nasceu. O que eu vou fazer? Eu vou destacar ela, gente. Basta eu puxar que ela se destaque. Então, essa daqui não vai me servir. Nós temos aqui, então, quatro. Eu vou simplesmente estar destacando as quatro. Vou com um pouquinho de cuidado que pode ter alguma raiz aqui, tá? Então, ó, separei a primeira. Foi tranquila. Separei a segunda. Tranquilo. Separei a terceira e a quarta. Nessa daqui dá para ver que tem um pontinho de raiz saindo exatamente por aqui. Mas está tranquilo. Então, temos aqui quatro pequenas. Vamos precisar de quatro potinhos. Separei aqui uma faca. Como é que nós vamos proceder a amaurir? Simplesmente vamos abrir um buraco aqui no centro. Extremamente simples, tá? Vamos escolher a plantinha. E vamos trazer esta espuma com tudo para colocar aqui nesse buraco que nós fizemos. Depois é só simplesmente estar espalhando o substrato de volta, tá? Aqui no potinho. E a nossa plantinha literalmente está plantada ou foi replantada. Aqui acontecem algumas coisas interessantes. Ao molhar, a espuma vai reter um pouco mais de água, o que vai ser benéfico para a planta. Daqui a uma semana, nossa plantinha já tem praticamente duas semanas de plantada. Daqui a mais uma semana, ela vai completar três semanas. Possivelmente não tenha mais como retirar absolutamente nenhum nutriente do seu embrião, dessa reserva que ela traz com ela. Então, a gente já vai começar a fazer nesse potinho uma irrigação fertilizada, uma fertirrigação. Então, essa espuma vai terminar retendo esses nutrientes por mais tempo e deixando esses nutrientes disponíveis para a minha plantinha, tá bom? Então, está aqui a minha primeira DHA. Deixa eu botar aqui que essa plaquinha não tem a data. Então, elas foram plantadas dia 8 de outubro de 2022. E eu vou estar, então, sinalizando que esta plantinha é uma John Maguire, tá? Que foi plantada no dia 8 de outubro de 2022 e que se trata de uma DHA. Vamos fazer isso, então, com as outras. Então, trago o potinho, passo um, abro um buraco, né? Para que a gente possa estar transplantando essa pequena. Coloco a minha espuma no buraco que foi aberto e simplesmente volto com esse substrato para o local que estava. Vocês vejam aqui que eu não cubro a espuma com o substrato. Eu simplesmente encaixo ela no substrato. Dessa forma, as suas raízes vão crescer e vão entrar em contato com esse substrato e vai continuar o seu desenvolvimento normal, ok? Então, mais uma, mais uma plaquinha. Vamos colocar aqui, mais uma plaquinha. Vamos para mais um potinho. Vou abrir aqui um buraco. Vou colocar a minha semente dentro deste buraco. Esse aqui ficou um pouquinho pequeno. Vou afastar um pouco mais aqui. Pronto, coloquei a minha espuma. Simplesmente vou acondicionar o substrato ao redor. Vou colocar a minha plaquinha e está pronto. Ou estão prontas as minhas Jomaguai DHA. Já foram replantadas ou transplantadas, né? Talvez seja, nem sei se nesse caso a gente chama de plantio, transplante, enfim. Mas aqui estão elas. Nós vamos fazer nestes vídeos iniciais duas variedades por vídeo. Então, já temos aqui a nossa Jomaguai e agora nós vamos fazer uma da Buguang com medusa. Essa plantinha também é uma planta belíssima que está aqui. Nós plantamos também cinco indivíduos, nasceram quatro. Um não nasceu, que é esse aqui da ponta que nós vamos simplesmente retirar como fizemos na anterior. Vamos deixar aqui no cantinho. Temos aqui os quatro indivíduos que serão transplantados. E nós vamos fazer o quê? A identificação, a plaquinha deles e já voltamos. Está certo? Muito bem. Então, já fizemos as nossas plaquinhas. Estão aqui. Vou até colocar aqui só a data. Oito, dez, vinte e dois. E vamos estar fazendo a mesma coisa que fizemos com essas daqui. Então, vou pegar aqui. Eu já vou até, gente, arrumando aqui nossa bandeja. Está, ó. Vamos colocando aqui. Vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu potinho. Com a ajuda de uma faca, eu vou simplesmente abrir um buraco aqui no meu substrato. Vou pegar a minha espuma fenólica e vou destacar uma parte. Não tem nenhuma raiz. Vou tirar até essa casquinha. Não precisa. E vou estar colocando a minha espuma fenólica com a minha DHA. No potinho que está com substrato. E vou estar colocando a minha plantinha. Simples assim. Uma dúvida que pode surgir. A Mauri, e que substrato é esse que você está utilizando? Você está utilizando um substrato para germinação ou um substrato para plantas adultas? Gente, como a sua plantinha já está na espuma, você pode utilizar o substrato definitivo. O substrato para plantas adultas. Aqui não tem problema nenhum. Neste caso aqui, nós estamos usando um meio termo. Nós pegamos o substrato de germinação para não perder. E misturamos com o substrato definitivo que está em todos os vasos aqui. Está certo? Então, fizemos esse transplante. Vou chamar de transplante. Já colocamos a plaquinha. Ela vem para cá. Vamos pegar aqui um outro potinho. Um outro vasinho. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir um buraco. De tamanho que possa acondicionar a nossa plantinha. Vou simplesmente destacar. Essa daqui eu vou destacar com um pouquinho de mais cuidado. Deixa eu até usar a faquinha aqui para... Isso. Estava muito próximo do buraco. Essa daqui também tem uma raizinha bem aqui no cantinho. Então, eu vou colocar... Deixa eu ver. Ah, na realidade, essa já tem uma raiz saindo por baixo. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Mas olha só, já tem uma raizinha saindo por baixo. Está vendo? Então, eu vou simplesmente pegar. Vou colocar ela aqui no meu substrato. Ou no substrato do nosso potinho. Vou simplesmente acondicionar. Vou colocar uma plaquinha. E mais uma plantinha está pronta. Vamos lá. Mais uma. Isso é um processo que vai se repetir. Um processo repetitivo. Então, abre-se um buraco. A mesma coisa aqui. Vamos separar uma da outra. Coloca-se a minha espuma neste buraco. Aperta-se um pouquinho o substrato. Coloca-se a plaquinha. E com isso, nós finalizamos ou temos todas as nossas plantinhas já transplantadas para o potinho e devidamente identificadas. O que é que vamos fazer agora, Mauri? Com essas plantinhas, tanto com estas quatro, quanto com essas outras quatro daqui. Vamos botar todas aqui na nossa mesa. Então, todas foram transplantadas. Todas saíram da espuma fenólica e vieram para os potinhos após duas semanas. Mauri, e qual é o tempo ideal? São duas semanas? Na realidade, eu digo o seguinte. Você pode deixar na espuma fenólica até duas semanas, três no máximo. E você deve fazer o transplante. Fizemos o transplante. Qual é o próximo passo? Vai para o sol, vai para a sombra, para onde vai? Neste momento, como as nossas plantinhas foram plantadas à sombra, depois que germinaram, vieram para o sol da manhã, neste momento, elas já estão mais, digamos que, acostumadas, né? Já estão mais aclimatadas. Eu posso colocar ela tanto no sol da manhã, ou posso até ir forçando para que ela pegue mais sol. O que vamos fazer com essas pequenininhas? Vamos colocar para ela pegar sol até meio dia, e a partir daí ela já vai começar a pegar sombra. Eu vou colocar em uma área que ela fique com sol até meio dia, e depois vai ficar em uma área que vai pegar claridade, luminosidade, mas sem incidência direta do sol. Está certo? Cuidados. Cuidados normais. Vamos continuar regando essas plantinhas, e como eu falei, no meio do vídeo, daqui a uma semana começamos a adubar, junto com as outras plantas que temos aqui. Está certo? Bom, esse foi o nosso primeiro conteúdo, o primeiro vídeo, ou o segundo vídeo, já que o primeiro foi a apresentação, que nós mostramos para vocês dessas plantinhas maravilhosas que são a DHA. Vamos continuar acompanhando essas plantinhas, assim como fazemos nas outras séries. Todo mês trazemos para que você veja o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e caso aconteça, espero que não, os perrengues que essas plantinhas nos trazem. podem ser acometidas por um fungo, por uma bactéria, pode ter alguma praga, um ácaro, um pulgão, uma coxonilha, enfim, tudo o que acontecer com as pequenas, você vai ficar sabendo aqui nessa nova série do nosso canal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que seja um conteúdo que realmente lhe desperte curiosidade, e quem sabe starte em você a vontade de ter uma plantinha dessa. Está certo? Quer uma plantinha dessa? Quer ter uma DHA? Ou você já tem uma DHA e quer uma outra variedade, então lhe convido a fazer uma visita em nossa loja, está certo? E quem sabe você não termina adquirindo uma dessas sementes. Muito bem, então, tenho que terminar esse vídeo, mas antes eu tenho que fazer o que? Exatamente mandar beijos para quem é de beijos, abraço para quem é de abraço, e para quem é foguloso como eu, como as nossas plantinhas DHA, muitos, mas muitos, mas muitos beijos e muitos abraços, todos eles receados com tudo aquilo que existe de melhor no universo, e vocês sabem que é sempre isso que nós desejamos a vocês. Sempre deixamos também dois conteúdos para vocês, caso vocês acham que vale a pena assistir. O que é que eu vou fazer? Nas temporadas passadas, já temos algumas DHAs, então eu vou colocar aqui a Medusa Double Flower, e vou colocar aqui também a KHZ DHA. Caso você queira assistir, fique à vontade. Bom, nos encontraremos em breve, aonde a Mauri, aqui em nosso canal, é claro, quando no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives que sempre são feitas às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Então, me encontro em um desses eventos. Até lá e bye bye.